Para mostrar um pouquinho mais da gratidão a vocês, eu vou sotear aqui um brinde especial. É um heavy form aqui. Que é um produto bem legal para estudo, para treino em geral. Se liga sua parte aqui, liga um formezinho para ouvir. Se diverte. E eu vou dar o seguinte, tem que levantar a mão, se não tiver bagunça. Vocês pediram aí qual é a linteria que dá liberdade no seu talento. Ele vai levantar a mão primeiro ali. Ele vai levantar o seu talento. E ele vai levantar o seu talento. Esse é legal, não é isso? Bom, a primeira música foi o Time Line em Autoria, a segunda também ela se chama Loop Analógico. E vamos ver aqui pra frente. Vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.